Vamos passar à canção número 7 Chama-se Mulher Só, Mulheres e Esta A letra é de Fátima Murta A música de Nuno Rodrigues e Luís Felipe Que também vem cá a defender esta canção Luís Felipe Leva na noite teu corpo de luz Navega-se junto a mim Leva na noite Brilhas num prado de rosas e coral Um belo terrojo nas asas do sonho Navega-se junto a mim Belo teu corpo, casa poeta Bailando perto na margem do dia És tu, Mulheres e Esta A letra é de Fátima Murta E saber amar Deus é de amor, real e sol Falta de pó, do mar, a solta de cristal Mulher só, a lua Leva na noite teu corpo de luz Navega-se junto a mim Leva na noite Brilhas num prado de rosas e coral Vivo em ti, só em ti, sempre em ti Ilha de luz e sal Pela manhã, estrela do mar Bailando perto na margem do dia Éle de luz e sol e compartilhada do dia ожалуй Esta é só uma dor e souber amar Deus há de amor, real e sol Fonte de fogo, mora, solta de cristal Mulher só Mulher só Mulher só